Tô tentando arrumar Uma maneira de chegar até você Me faça te contar O que eu não consigo dizer Mas eu vou a sonhar Em gritar alto e poder cantar Carrego as armas com minha alma Quero te prender Na minha teia a noite inteira Eu e você vem se perder Comigo fica só Com um pouco mais Até a gente cansar Deixa a noite rolar Eu quero mais E se perder comigo Fica só Com um pouco mais Até a gente cansar Deixa a noite rolar Eu quero mais Tô tentando arrumar Uma maneira de chegar até você Me faça te contar O que eu não consigo dizer Mas eu vou a sonhar Em gritar alto e poder cantar Carrego as armas com minha alma Quero te prender Quero te prender Na minha teia a noite inteira Eu e você vem se perder Comigo fica só Com um pouco mais Até a gente cansar Deixa a noite rolar Eu quero mais Vem se perder Comigo fica só Com um pouco mais Até a gente cansar Deixa a noite rolar Eu quero mais Carrego as armas com minha alma Quero te prender Na minha teia a noite inteira Eu e você vem se perder Comigo fica só Com um pouco mais Até a gente cansar Deixa a noite rolar Eu quero mais Vem se perder Comigo fica só Com um pouco mais Até a gente cansar Deixa a noite rolar Eu quero mais Vem se perder Comigo fica só Com um pouco mais Vem se perder